Uma imagem passou a viralizar neste final de semana, aqui na cidade de Iguatu, produzida e registrada no bairro alto do Jucá. Essa situação aí envolve três pessoas, dois homens e uma mulher, em que, em meio à discussão, trocam agressões, eles arremessam cones. Enfim, esse fato aconteceu nas mediações de um posto de combustíveis no bairro alto do Jucá. E não há informação de feridos, não há entrada de alguma pessoa relacionada a esta situação nos hospitais aqui da cidade, tampouco há o registro desta situação na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatu, ou envolvidos presos pela polícia militar. Enfim, desentendimento aí que acabou viralizando. Eles chegam a arremessar uns nos outros vassouras, assim como também cones e pedras. Fica aí o registro deste fato. Também não se sabe aí o que motivou esse desentendimento, que culminou aí nessa troca de agressões entre esses três envolvidos que não tiveram seus nomes divulgados. Obrigado. 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 Obrigado.